Dessa vez, os depoimentos foram sobre a violência doméstica praticada por Felipe Gabriel Jardim. A primeira a prestar depoimento foi a ex-namorada, Kênia Yanka. Para a delegada, ela revelou um detalhe importante. Ela nos relata também que esse investigado, ele tinha uma compulsão por sexo. Então, todas as vezes que ela se negava a manter relação sexual com ele, era uma briga, era uma discussão e ele mandava áudios para ela, foi juntado inclusive pelo advogado aqui da defesa, áudios dele dizendo que ele ia então arrumar uma mulher que pudesse transar com ele todos os dias. A avó de Kênia, a irmã dela e o pai do filho dela de 4 anos também foram ouvidos pela delegada. A intimação da vítima aqui para prestar depoimento novamente foi para que ela detalhasse realmente esse relacionamento abusivo. A delegacia da mulher apura a violência doméstica e não o homicídio que está sendo apurado pela delegacia de homicídios, mas nós aqui representamos pela prisão preventiva dele, foi decretada, foi mantida pelo Juizado de Violência Doméstica e a nossa intenção é realmente, como eu disse, a vítima. É esclarecer os fatos, é mostrar a verdade real do que aconteceu. Na última sexta-feira, Felipe Jardim passou por audiência de custódia pelos crimes de ameaça e violência. A denúncia foi feita pela ex-namorada aqui nesta delegacia. A justiça determinou que ele deve continuar preso. Agora, os depoimentos servirão para a polícia entender com que frequência esses atos de violência aconteciam. Ela confessa uma dependência emocional muito grande do investigado. Então, o que me chama a atenção é quando ela fala que ela não conseguia colocar um fim, porque ela não tinha forças. Ela não sabe dizer se era amor, mas que hoje ela enxerga que era uma doença. O advogado da família acompanha os depoimentos. Kenia Ianka prestou o primeiro depoimento logo após a morte do pai. E na época não tinha condições de falar com detalhes sobre o relacionamento com o ex-namorado. Trouxemos hoje a versão da Ianka, corroborada por todas as conversas, por todos os contextos de conversa que a defesa deturpou perante a imprensa e perante a sociedade. Mas, principalmente, nós demonstramos que se esse crime tem um culpado, é somente o Felipe. O que é o Felipe?